E aqui um parceiraço do The Riders, o Rafa, que é o gerente da loja da Wings Custom. Rafa, é muito importante um parceiro nosso, o Wings Custom, estar num evento como esse do motociclismo. E vocês, o que tem de novidade para os nossos riders? Então, tudo bem galera? Aqui eu sou o Rafa. Além das nossas peças em metal, o guidão, a gente trouxe novidades que nem o guidão Brutale para a Street Glide, para a Ultra, que é uma polegada e meia. Ele é patenteado pela Wings. O que mais? Uma série de cissibars que estão sendo desenvolvidos modelos novos agora. E também com a loja a gente conseguiu colocar mais produtos, capacete, vestuário, uma linha mais casual. Também voltada para a cultura custom, a gente está procurando desenvolver isso, trazer isso para a nossa região, que ainda não tinha. Porta, luvas, uma série de coisas. E também agora com a loja a gente consegue estar fazendo instalação dos nossos produtos, né? Com o mecânico especializado em hardware e tal. E assim a coisa está cada vez melhor para a nossa região lá de Blumenau. E o site continua vendendo para o Brasil inteiro e agora também vendendo para fora, né? Temos um setor especial para vendas no exterior. É mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento. A Wings Custom é um sucesso no nosso mercado. Credibilidade, um produto de qualidade. A gente vê assim sempre só elogios. E por isso é um parceiro de riders. Então, você acha importante, obviamente, estar atrelada à marca Wings Custom, a BMS Motorcycle? Sim, muito importante, porque a maioria dos nossos clientes, acho que chega a 95%, estão aqui hoje, vieram prestigiar o evento, que está muito bom. E esse ano vai ter mais eventos, a gente vai participar. O próximo grande vai ser o Rodeio, em novembro, né? Em Sorocaba, a gente pretende instalar, já foi convidado também. E vamos fazer um stand melhor ainda do que esse que a gente fez aqui. É isso aí, sempre melhorando, sempre fazendo o melhor para você, Ryder. Então, vem com a gente, tem mais novidades. Obrigada, Rafa. Valeu, abraço. Abraço, galera. Obrigada, Rafa.